De janeiro até o mês de julho, foram atendidas 517 ocorrências de acidentes de motocicletas na cidade, além de 16 acidentes de carro, de um total de 6.002 chamadas feitas para o Serviço Móvel de Urgência, SAMU, totalizando 4.784 atendimentos. Na verdade, ainda predomina, como tem sido uma epidemia no Brasil outono, os acidentes de moto. Então, só até julho, nós já atendemos, incluindo as duas equipes, o suporte avançado e o suporte básico, já foram 517 acidentes, do mais variado grau de gravidade. Mas hoje o SAMU está arreinando o trauma por acidente de moto. As ocorrências são clínicas de trauma e de transferência. De todos os acidentes registrados até o mês passado, 33 vítimas foram a óbito no local do acidente, O último registrado aconteceu na avenida da Coeb, onde o motociclista bateu em um carro que estava estacionado e teve morte instantânea. Para a gente é mais preocupante a questão dos acidentes de moto, em função dessa gravidade, que se não morre no local, morre em 48 horas, 78 horas após o acidente, o que é também confirmado pelas pesquisas. Na verdade, os estudos dizem que 50% dos óbitos em acidentes vão ocorrer no momento do acidente. O restante é em média de 48 horas e o mais tardar em torno de uma semana. Diante desses dados alarmantes, o coordenador do SAMU deixa um alerta aos condutores de motocicleta. Consciência, nada de alta velocidade. Se beber, não vai dirigir, não pilota moto. E aqueles que não estão bebendo, usem o capacete. São os critérios básicos de segurança. A moto é um veículo completamente, o piloto está completamente exposto. Então o que a gente pede é isso. Ao todo, são três equipes do SAMU em campo, ao mesmo tempo, para atender todas as ocorrências, incluindo equipes de suporte básico e avançado. São muitas chamadas por dia e ainda há quem fique brincando com coisa séria, passando o trote para o 192, o que não é recomendável, comprometendo o trabalho do SAMU, que é de salvar vidas. Por dia são várias chamadas, mas infelizmente as pessoas ainda não têm a consciência do que é o 192. muito trote, muito trote, muito... Eles não têm essa consciência. Já vai ser algum caso que chamou a atenção de trote? Muitos casos. Inclusive, uma criança, não sei a idade, mas pela voz, era dar a entender que era uma criança. Ele ligava muitas vezes, no momento que ele precisou, a gente não conseguiu atender devido a ser o telefone dele ser identificado. Esse atendimento, no dia que ele precisou, era exatamente a mãe dele, que ele estava passando mal, mas nós não podemos atender porque já tínhamos identificado o telefone dele. Infelizmente, não podemos. E a mãe dele foi a óbito. Ele sempre ligava passando trote? Sempre, sempre o mesmo número. A gente identificou o número, inclusive eu mesma falei com ele, pedi a ele, ele falou que a gente podia fazer o que quisesse, levar a polícia, que ele tinha vários chips, inclusive 20 chips. No momento que ele precisou, não podemos atendê-lo devido ao trote.